Salve seus players, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você quiser colocar esta narração em português no seu FIFA, minha tropa, assiste este vídeo até o final que eu vou estar passando a melhor configuração. Como baixar e instalar esta narração em português com narradores brasileiros de todos os times, todas as ligas. Então, tamo junto é nóis, só bora, olha só como fica interessante com a narração, minha tropa, muito mais intuitivo. Ele menciona o nome de todos os jogadores, menciona o nome da empresa aí. Aproveita também e já se inscreve no canal. Se você é novo aqui, deixe um comentário positivo, me segue lá no TikTok FF Mega Edites. Se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar, eu vou estar deixando o meu pix na descrição. Ficarei muito grato em mencionar seu nome aqui, se você me ajudar. Tamo junto é nóis, só bora. Família, é o seguinte, mano. Quando você abre o jogo, ele tem uma série de configurações. Ele pede para você fazer o seu login diário, coletar vários itens grátis. Porém, na hora do jogo, a narração, ele não vem automático. Ele vem apenas o jogo. Você pode jogar, não tem, tem só o som da torcida. Mas se você quiser baixar o mesmo, tem que vir aqui em configurações. Você vai clicar aqui nessas, nessa engrenagem aqui do lado. Deixa eu minimizar aqui, para facilitar aqui para você. Aqui, tem essa engrenagemzinha, ela está com um pontinho ali. Indicando que existem algumas atualizações a serem feitas manualmente. Dentre elas, a narração em português. Você vai clicar aqui, e onde tem aqui, narração e efeitos. Downloads da narração e efeitos. Você vai clicar sobre ele. Clica no lapisinho, e ele vai baixar. Vai aparecer essa tela aqui. Você vai procurar o idioma português Brasil. E vai clicar em baixar. Clica aqui em download, e ele vai baixar. Não demora muito, eu vou até deixar a tela aqui. Após baixar, você pode entrar na primeira partida. Automaticamente, já vai estar com a narração. Eu não vou parar aqui. Para que não se perca tanto tempo. E automaticamente, eu já vou abrir a partida. Para vocês verem que funciona. Desde as boas-vindas do começo da partida, até o final. Ele fala de impedimento. Fala de bolas perdidas. Fala o nome da maioria dos jogadores, tantos conhecidos. Como os desconhecidos, como o do Harry Kane. E tantos outros. Basta apenas você ter o jogador em seu elenco aí, mano. Ele vai mencionar. Aproveita enquanto está fazendo o download. E já deixa um comentário aí. Se você gostou do vídeo. Compartilha com um amigo, mano. É muito importante você compartilhar. Mais pessoas conhecerem esta fenomenal narrativa em português. Porque narração. Eu joguei aqui. Fiz um teste com a narração em coreano. É sensacional, bicho. Pronto. Já foi baixado aqui. Ele está atualizado ali. Já está ativo. Então, vamos iniciar aqui uma partida. Para vocês verem como fica. Eu não vou assistir nem narrar a partida toda. Porque ela já tem narração. Fiquem com Deus. Assistam o vídeo até o final. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. É o Bairro de Munique. Contra Comenhaun. Vilani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então, a expectativa é muito alta para o jogo. Linda chance para o Muziala. Não vale mais nada. Sobe a bandeira. Vinha com uma ótima oportunidade de gol. Estava impedido. Um pouquinho. Saiu. A reposição é do goleiro em tiro de meta. Sané. Vão se aproximando da área. Pode fazer para desempatar. Gol! Do Bayern de Munique. Placar aberto. Caio, quero te ouvir. A partida vai dar uma esquentada com esse gol. O jogo vai ficar emocionante. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. E aí sim, tenta ampliar no segundo tempo. Sobe a placa. Teremos mais cinco minutos. Sané. Sané. É agora, Sané. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Foi uma bola muito difícil. Alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Apitou. Acabou. Ah! No rebote ele guardou. Bola para o fundo do gol. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar que a bola sobrou de novo para o adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. Substituição. O Bayern de Munique usa o banco. Saída de bola. Goleada do Bayern. Até aqui. Três gols de vantagem. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Quero ver. Gol! Chocolate. Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Muziala. Kane. Harry Kane vai ganhando o campo. Kane. Dá chance. Defendeu. A bola tá viva. Arrepia pra longe. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar. E acabou. O Bayern de Munique sai com a vitória. Filiado. A bola. Ó. A bola. Obrigado.